A Feira da Mata foi criada há mais de dois anos e hoje conta com um número bem grande de feirantes. Nós começamos aqui com três feirantes e fomos aumentando aos poucos. Hoje nós estamos com 62 feirantes aí e muita gente querendo participar da nossa feira. Segundo ele, o projeto deu certo porque oferece produtos orgânicos totalmente livres de agrotóxicos. É a qualidade, né? A qualidade da Feira da Mata é diferente. É produtos orgânicos, caseiros e artesanais. Então isso tem uma diferença muito grande. A feira acontece todo sábado das sete da manhã a uma hora da tarde. As barracas estão por todo o lugar da praça. A dona Nilce leva diversos produtos para atender o consumidor e está satisfeita com o resultado. Todo sábado movimenta bastante essa feira porque nós temos aqui a praça de alimentação, a pequena mas tem. Tem chope que o pessoal gosta muito, tem um pouco de tudo. Além da amizade que a gente tem, encontra os amigos, clientes que vêm passear, né, Mauro? É muito bom, está valendo a pena. Este empresário de Herceburgo apostou na Feira da Mata com chope artesanal. A gente produz a cerveja artesanal, a gente traz aqui para a Mococa o chope artesanal. Aqui no caso a gente trouxe uma cerveja Pilsen, um chope de vinho que está bem legal, que está sendo sucesso com o pessoal aqui. E a American Witch, uma cerveja um pouco mais elaborada, um estilo americano. Isso traz novidade, traz cerveja diferente, mas bem elaborada. Ela traz coisa boa para o pessoal aí. Explica que está muito satisfeito porque a cada dia aumenta o número de clientes que aprecia uma bebida feita de produto orgânico. A gente faz ela de maneira artesanal e pensando no produto, né, trazendo produto mais elaborado, uma fabricação diferente, trazendo um conceito melhor aí de um produto bem legal. Esta outra feirante, que é produtora rural, oferece para o consumidor verduras, legumes e doces. Nós trazemos os produtos agroecológicos, tem só aumentado a procura. O pessoal que vem sempre volta para procurar os produtos. Produtos artesanais de tecidos feitos à mão. Este é o trabalho da Maria Helena. São laços e vestidos para bebês. Eu fiquei surpresa porque está sendo muito bem aceito, porque são coisas feitas para meninas e as mamães gostam de enfeitar as filhas. Então está tendo uma grande aceitação, sim, o produto aqui. Todo sábado, então, na Feira da Mata, a venda é garantida. A venda é garantida, muito bem. E a gente convida as meninas, as crianças, para virem aqui conferir as novidades em laços, os tricôzinhos para bebês, os vestidinhos de casinha de abelha, que eu também faço. Isso é o xodó das mamães e das menininhas. Esta diversidade de produtos da Feira da Mata atrai o consumidor todo sábado. Tudo produtos muito fresquinhos, produtos de qualidade, é muito bom vir aqui. É uma beleza passear aqui na Feira da Mata e a gente tem produtos de qualidade, né? Todas as coisas são naturais, né? Já está em busca, então, de se alimentar melhor e ter mais saúde. É, ter mais saúde. Quem gosta de fazer trabalhos artesanais ou quer aprender a técnica da aquarela vai poder participar de um workshop ministrado no dia 20 deste mês durante a realização da Feira da Mata pela paisagista Matiza Rigobelo. Vai ser uma oficina, na verdade, uma oficina rápida de uma hora para a pessoa ter contato com a técnica da aquarela. E nós vamos usar tintas naturais, tintas tiradas do urucum, tiradas da terra, tiradas da cúrcuma, que é o açafrão. Então, a pessoa, além dela conhecer esse processo de tinta natural, vai aprender um pouco da técnica da aquarela. As inscrições já estão abertas. Vem se inscrever aqui na feira ou então passa um zap para mim, mas especialmente sábado que vem na feira. Eu não estarei aqui, mas a Malu vai receber as inscrições. A pessoa paga e faz a inscrição. O telefone 996443234. O ex-prefeito Tuanófio sempre visita a Feira da Mata e destaca sua importância para a Mococa. Tem vários motivos para a gente elogiar esse espaço aqui. Primeiro, você sabe que começou há três anos, mais ou menos, com dois, três expositores. E todos produtores e mocoquenses 99%. E é a oportunidade deles trazerem aqui os seus produtos. É a oportunidade do povo ter uma manhã de sábado para vir dar uma volta, ver os amigos, conversar também, a parte social. E eu acho importantíssimo. O Mococa ganhou muito com isso.